Saúdo, senhores vereadores, e saúdo especialmente aquele e aquela que nos acompanha ou vai nos acompanhar em suas casas. Somente duas informações, primeiro em virtude da fala, da própria fala do professor Natel, dizer de que já no final do ano passado iniciamos as tratativas, vereador Mário, para a parceria da Câmara de Vereadores com a FURB, a TVL com o FURB TV, e inclusive a possibilidade de uma parceria para que a Câmara de Vereadores pudesse divulgar seus trabalhos através da FURB FM 107.1, mais alguns instrumentos e mais alguns espaços de publicidade dos nossos trabalhos. A outra informação, senhoras e senhores, e que é de conhecimento de todos, de que o Brasil chegou ao menor índice de desemprego da sua história, e um dos menores índices de desemprego do mundo. Baixou a casa dos 5%. E aquele e aquela que quiser alguma informação a mais, deste momento, procure no site do CINTE, vereador César Sim, o CINTE, ou CINTE não, ou melhor, o CINE, em todos os municípios onde possuem a estrutura do CINE e que faz esse trabalho importante para a nossa sociedade, o CINE de Blumenau divulga praticamente todos os dias dados atualizados do número de trabalhadores e trabalhadoras necessários. O antigo exército de desempregados tornou-se agora no exército do outro lado, o exército empresarial procurando a força de trabalho. Hoje, em Blumenau, o CINE apresenta o número de 13.677 vagas em aberto. Que bom, né? O país chegou em patamares que muitos não sonhavam. Agora, da pauta necessária na tarde de hoje, principalmente aquele de casa que me acompanha. Vamos pensar um pouquinho, na última década, o que aconteceu com o transporte público no município de Blumenau. Tanto o transporte coletivo regular, quanto o transporte coletivo escolar. Senhores, senhoras, alguma melhoria nesse período na última década? Não, né? Algum novo sistema de interligação e de ampliação do sistema? Não. Alguma nova linha? Nova? Porque lá, em 2005, reduziram cerca de 200 horários? Não. Não aconteceu. Alguma informação clara de para onde foram os 10 milhões e 123 mil reais de quando fizeram a contratação com o consórcio SIGA? Não. Mesmo com a intervenção no Poder Judiciário, estes 10 milhões e 123 mil reais desapareceram. No que diz respeito ao sistema em si, a insegurança nos terminais, as próprias condições precárias nos terminais, as condições precárias a que foram colocados os trabalhadores e trabalhadoras neste período, a precarização dos próprios sistema, dos próprios ônibus? E também, senhoras e senhores, a intervenção externa, quando dentro do próprio consórcio SIGA, que contratou com o município, vem um agente externo e intervém dentro do consórcio SIGA e a cidade de Blumenau, através do seu prefeito, através da sua estrutura, simplesmente silencia. Vamos dizer que é o silêncio dos inocentes? Não. Não é o silêncio dos inocentes, senhoras e senhores. Os mesmos que administram a cidade de Blumenau, hoje, administraram a cidade junto com o governo João Paulo. Por isso, o silêncio é proposital. E aí vem o complemento que o zeloso Ministério Público, depois de muitos anos, consegue chegar a grande fraude que foi a contratação do precário sistema para o atendimento das nossas crianças, o transporte escolar. O que está aí colocado? E esta contratação, ela não foi feita de forma sem controle de secretários. Tanto que os secretários anteriores, da pasta da Secretaria Municipal de Educação, eram secretários devidamente vinculados ao atual governo. Eram secretários do PSDB. O governo Napoleão entra e, se não tem uma intervenção do Ministério Público, tinham silenciado, não contado para a cidade, da grande fraude que vem perpassando anos e anos dentro do transporte escolar. Senhoras e senhores, algumas coisas precisam ser ditas. Trinta segundos para concluir, presidente. Trinta segundos, vereador, para a sua conclusão. Algumas coisas precisam ser ditas. Algumas coisas precisam ser esclarecidas, mas muito bem esclarecidas pelos gestores morts dessa cidade. O antigo prefeito, sua estrutura governamental, o atual prefeito e sua estrutura governamental precisam começar a dar respostas e não dizer que ficaram sabendo e não tinham tomado providências. Por isso, eu quero registrar aqui o meu contentamento e a minha satisfação com a intervenção zelosa em nome da cidade de Blumenau, feita pelo Ministério Público, especialmente na área do direito público. Um abraço a todos.